Boa noite. Boa noite a todas, todos. Bem-vindas, bem-vindos ao lançamento do livro Mário Pedrosa, Revolução Sensível. Essa publicação é uma coedição da edição SESC São Paulo e Fundação Perseu Abramo. O livro é uma coletânea de ensaios, depoimentos e imagens que apresenta as muitas dimensões de Mário Pedrosa. Para falar sobre o livro, contamos com a presença dos organizadores Francisco Alambert e Marcelo Mari com mediação de Maria Elaine Andreotti. Só alguns avisos importantes. Logo após a apresentação, teremos a sessão de autógrafos com os organizadores. E o livro já está à venda na loja SESC. Já fizemos um stand da loja aqui no térreo também. E as perguntas poderão ser feitas logo após a fala dos convidados. Muito obrigado pela presença. Eu passo a palavra para a Helene. Obrigado. Obrigadão. Gente, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Eu queria começar agradecendo a presença de vocês aqui esta noite para o lançamento deste belíssimo livro, Mário Pedrosa, Revolução Sensível. Eu sou a Helene, uma das editoras que participou da produção desse material. E é uma coedição entre as edições SESC São Paulo e a Fundação Perseu Abramo. Ele é parte de um projeto maior realizado pela Fundação em 2020, que é o Seminário Mário Pedrosa, 120 anos, que reuniu pesquisadores, artistas, amigos e familiares para celebrarem a vida e a obra desse intelectual orgânico, crítico de arte, mundialmente conhecido e respeitado, mas, sobretudo, um militante político antifascista que viveu e participou ativamente dos momentos decisivos do século XX. O Mário nasce no último ano do século XIX, em 1900, e falece em 1981. Então, ele realmente pegou os momentos mais marcantes do século XX. E, antes de falecer, ele ainda participa da fundação do Partido dos Trabalhadores. Então, ele atuou até o fim da vida, de verdade. Bom, antes de começar e passar a palavra para os nossos professores, os nossos especialistas, eu gostaria de agradecer à Vanessa Nadotti, que está ali, à Ellen Coutinho, que são do Centro Sérgio Buarque de Holanda, da Perseu Abramo, e ao Rogério Chaves, que foram os nossos companheiros de caminhada aqui para fazer esse livro se tornar realidade. E, claro, nossa equipe das edições Sesc, que sempre comparecem e ajudam bastante. Bom, também gostaria de agradecer aos designers do Estúdio da O, que tiveram cuidado, sensibilidade para apresentar esse projeto para a gente. E, por último, mas não menos importante, eu agradeço a todos os autores, artistas e coletivos que participaram da obra. E, como são muitos, eu vou nomear aqui o Francisco Alambert, o Marcelo Mari e o Everaldo Andrade, que são os organizadores. O Everaldo, infelizmente, não pode estar presente hoje, mas a gente está muito bem representado aqui. Bom, agora eu vou apresentar os nossos participantes do bate-papo. O Francisco Alambert é professor de História da Arte e História Contemporânea na USP. Escreveu, entre outros livros, Bienais de São Paulo, Da Era do Museu à Era dos Curadores, pela Boitempo, e História, Arte e Cultura, Ensaios, pela Multimeios. Ele é membro do Conselho da Fundação Bienal de São Paulo. O Marcelo Mari é professor de Crítica e História da Arte no Departamento de Artes Visuais da UNB, Universidade de Brasília. Eu vou passar a palavra para eles. A gente vai fazer um bate-papo depois com a participação de quem quiser perguntar ou de autores que estão presentes aqui na nossa plateia que quiserem falar um pouco do processo. E eu vou fazer só uma pergunta disparadora para que momento que vocês acharem conveniente vocês respondam, que é para falar do processo de definição de temas e participantes do seminário e da coletânea, porque o Mário é um homem de muitas faces. Então, como é que vocês conseguiram chegar a esses temas? Obrigada. Vamos lá. Alô? Então, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal do SESC, da Perseu Abramo, colega, companheiro aqui. De muito tempo, não é, Alamber? Ele foi da minha banca. Então, eu acho que eu queria começar falando da motivação. Acho que é o mais importante. Teve um seminário em 2000, eu conheci o Alamber nessa época, a Isabel Loureiro, que está aqui. O Dainis, eu não me lembro do... Estava também, certamente, mas não me lembro de ter conversado com ele. Mas aquele seminário marcou a minha vida. Porque foi ali que eu falei assim, eu vou estudar a obra do Mário Pedrosa. E, assim, estava todo mundo lá, esperando um país diferente, novo. Era período eleitoral. Até o Lula apareceu lá, fez uma fala sobre toda a trajetória que ele passou ao lado do Mário Pedrosa, se questionou se era aquele PT, era o PT mesmo que o Mário Pedrosa sonhava. Um tipo de autocrítica. Bom, aí, passado muito tempo, em 2020, 20 anos depois, era ano de pandemia, todo mundo trancado em casa, um governo implantando a necropolítica no Brasil, um fascistóide na presidência. era ano eleitoral, ano do aniversário do Mário Pedrosa, 120 anos, a gente tinha que fazer alguma coisa. Aí, entrei em contato com o Alain Baird. Eu não conhecia o Everaldo, só conhecia por currículo. Ele falou assim, olha, porque, assim, por que eu acho que a USP é decisiva nesse processo todo? Porque ali teve um grupo de intelectuais que, de fato, militou e estudou a obra do Mário Pedrosa. E eu acho que era fundamental conversar com o pessoal da USP e fazer daí um evento, alguma coisa. Aí o Alain Baird me apresentou o Everaldo, que estava estudando a obra política e econômica do Pedrosa. E a gente foi fechando os nomes de quem poderia ser e não. E, assim, eu queria até agradecer publicamente, porque está sendo gravado, o Márcio Tavares, porque o Márcio era secretário nacional de cultura do PT. e ele abraçou na hora a ideia, falou assim, não, é isso mesmo que a gente precisa fazer, esse evento é importante tanto para o pessoal da militância quanto para o público em geral. Então, ele abraçou a ideia, trabalhou com a gente, de forma direta e indireta, ficou mais responsável pela organização da exposição, que aconteceu, mas que foi uma das primeiras exposições que eu saiba, virtuais, com o pessoal que era da ocupação 9 de julho aqui de São Paulo, que era a Galeria Reocupa, e alguns artistas que o Márcio escolheu, que ele já conhecia da Bienal do Mercosul, de outros trânsitos dele. Então, assim, a exposição ficou muito interessante. e o que eu reparei em breves palavras, que eu acho que é importante falar isso, é que, como a exposição aconteceu depois das falas, dos encontros, porque a gente organizou encontros semanais por um bom tempo, como se fosse um grande... jornadas mesmo, para estudar a obra do Pedrosa, com gente que está debruçada na obra há muito tempo, falando dessa multiplicidade também, que era a figura do Pedrosa. Então, muitos pesquisadores e tudo mais dando sua contribuição. E aí, o que aconteceu de interessante foi o seguinte, os artistas que iam fazer esse evento ou doar obras para a exposição, como, por exemplo, o Marcelo Brodsky, que é um argentino que trabalha com arte política relacionada à ditadura, fez uma imagem para o livro e tal, ou o Jarbas Lopes, que ouviu a fala do Alambert, ele declamando o poema do Reinaldo Jardim e fez um vídeo que chama Museu da Solidariedade de Maricá, que Maricá, para quem não sabe, é uma gestão do PT há muito tempo lá no Rio de Janeiro e que deu super certo, tanto que o partido está há muito tempo lá já e ele começa declamando esse poema que ele tinha ouvido na fala do Alambert, que é muito bonito, e daí vai mostrar o Hospital Tcheguivara, que foi fundado lá na gestão de Maricá e tudo mais. É bem interessante o vídeo e lembrando que o Jarbas Lopes está em exposição aqui em São Paulo, se não me engano, na Pinacoteca, ou na Estação Pinacoteca, não me lembro bem em qualquer lugar. Eu acho que, em breves palavras, é isso que eu posso dizer. Só aproveitando para contar uma particularidade da produção do livro, o Marcio Tavares foi o nosso curador aqui dessa parte, que faz uma seleção e expõe algumas dessas imagens que participaram da exposição virtual, só que, no meio do processo, o Marcio foi chamado para a equipe de transição. Então, nós tivemos o prazer de perder o Marcio para a equipe de transição do governo. E eu digo prazer porque, no começo, a gente ficou assustado. Falei, agora a gente vai perder o curador, como é que a gente vai organizar? Falei, não, calma, o importante é que ele vai lá cuidar do país. A gente cuida do livro e ele cuida do país. Boa noite a todos. É preciso... Foi bom você lembrar porque esse livro também é um acontecimento gráfico. O projeto é espetacular, vale muito a pena ver a maneira com que o Sesc trabalhou, a editora, o Sesc está aqui, os dois editores, trabalhou a coisa, porque tudo no mar é um desafio. Inclusive, expor esse... Como foi para a gente montar o seminário, como é para montar um livro, expor esse... Esse painel, esse caleidoscópio de ideias, fases, apetidões apetidões da discussão sobre economia política desenvolvimentista, a defesa do abstracionismo, a defesa do Projeto de Brasília, a crítica do Projeto de Brasília, chegando à formulação de museus completamente diferentes dos museus de arte moderna, a bem da verdade, ele também participou da fundação dos dois grandes do Brasil, além das bienais. Enfim, um sujeito que é múltiplo, isso é um clichê, porque é muito mais do que isso, o que nos traz aqui agora, aliás, inclusive um sujeito que nos trouxe todos nós aqui, na avenida, nessa situação completamente particular de lançar esse livro tão lindo e ter, numa transparência aqui, pelos dois prédios do outro lado da rua, uma exposição sobre ele. Belíssima, aliás, refazendo o caminho da ideia do projeto obsessivo do Fim da Vida do Mário, que foi fazer um museu das origens, voltar à questão indígena, todos os temas que hoje são reapropriados de várias formas. Quero dizer que seja igual a dele, mas eles são retrabalhados. Para nós, era uma questão, ainda é, e para os pedrosianos do mundo, mais ainda, conviver com esse fascínio, com essa sedução, que, ao mesmo tempo, é um paradoxo. Eu enunciaria o paradoxo da seguinte maneira, Mário Pedrosa está na moda. Isso é bom ou ruim? As duas coisas, não é? Claro. nós tínhamos que lidar com isso também, com a nossa própria babação, com as discussões que todos fazíamos, inclusive, às vezes, até em caminhos diferentes. O que eu quero dizer com isso é que essa figura, esse sujeito, que é o intelectual mais, o intelectual militante, mais paradoxal, eu não diria que é só do Brasil, não ser patriotado, é do século XX, porque, afinal de contas, a história da vida do Mário Pedrosa dava um resumo, tipo, Eisenstein, Potenkin, do século XX. A gente fala de um sujeito que passou pelo século inteiro, desde a adolescência, estava em navio que foi, talvez, bombardeado na Primeira Guerra Mundial, voltando para o Brasil, que foi preso um monte de vezes, em um monte de lugar, levou tiro, foi exilado de dois países, na verdade, demais, porque não queriam deixar entrar no México, depois não queriam deixar entrar na França, fundou partidos, Dainis, que está aqui, escreveu um livro espetacular, contando esse caminho inteiro, do sujeito que é o primeiro militante trotskista das Américas, que, em 1940, escreveu uma carta batendo boca com o próprio Trotsky, alguns meses antes o Trotsky se assassinava, e dizendo que ia sair daqui, nós todos vamos, e um grupo inteiro saiu. E aí vem para o Brasil e funda grupos, jornais, da oposição de esquerda, da extrema esquerda, dirige o movimento antifascista, enfim, e que depois se torna um dos três ou quatro mais importantes críticos de arte do sacrifício, sem abrir mão de uma coisa ou de outra. E relacionando isso, e essa era a nossa principal questão, sempre é, para quem trabalha com o Mário Pedrosa, como é que a gente costura aquilo que ele costurou de uma maneira muito peculiar, costurou, inclusive, separando, em alguns momentos, as duas atividades, a do militante, desse militante que tem algo de insano, inclusive, é muita sorte o Mário Pedrosa ter sobrevivido ao século. É sorte, é uma mistura de sorte, ter ajuda, nascido em uma família rica, o pai senador, tinha sido senador na República Velha, algumas amizades, bastante sorte, porque o que não faltou na vida dele foi uma certa insanidade, se jogar loucamente, seja aqui, seja no Chile, seja na França, na Alemanha, no final dos anos 20, durante a ascensão do nazismo, ele estava lá na República de Weimar, se lançar em todas as aventuras que o século XX, das melhores, que o século XX promoveu. O que eu quero dizer com isso é que tudo isso nos fascina em relação a este personagem, mas também nos afasta, porque esse é o paradoxo. O Mário Pedraza está na moda, mas o nosso tempo, o tempo que o colocou na moda, até sincronicamente, duas instituições diferentes fazendo homenagens e explorando esta figura, e depois a gente pode conversar a outros grupos, o Marcelo e eu fazendo parte de outros também, no Chile, no Museu da Solidariedade, se recupera a participação do Mário, desde que saiu a primeira coletânea de textos, que foi só em 2015, dele em inglês, foi editada pelo MoMA, Vetusco, Oficialesco, de fato, o Mário Pedraza entrou para o Cânone. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que tudo no nosso tempo nos afasta dele. Nosso tempo detesta a militância que ele amou, nossos intelectuais, eu entre eles, não se entrega loucamente à vida louca. A polícia do Estado Novo chamava o Mário Pedraza de cão louco. Ninguém de nós quer ser cão louco mais. Do mesmo modo que a sua principal atividade, pelo menos a que ele ficou mais famoso e talvez a sua maior contribuição, tenha sido... Foram vários, mas tenha sido justamente nessa linda aventura que foi a aventura da crítica de arte moderna ao longo do século XX, que ele participou na ponta como uma figura absolutamente decisiva. a vida do Mário vai correndo o momento em que as vanguardas se colocam no século XX, até se oficializam, entram para os museus, fazem seus museus, suas bienais, ele foi parte disso tudo. Além de ter um raciocínio, uma discussão estético-política muito inspirada no trotskismo, na arte independente, nas ideias que ele tomou aqui e ali da... Estou falando de Bauhausmann, a Gabi, que a Gabi estuda da gestalt, das discussões sobre a forma, tem um capítulo da Gabriela no livro, ótimo, sobre isso, enfim, das discussões com os grandes críticos, com os grandes artistas, o qual ele nutriu, é outra figura, talvez seja o intelectual mais cosmopolita que o Brasil teve, por mil questões, ele viveu boa parte da sua vida andando pelo mundo. Enfim, mesmo essa, mesmo essa que agora entrou no cânone, que é oficializada, que agora as pessoas podem ler em inglês e dizer, uau, um dos maiores pensadores da arte do século XX era brasileiro e era louco de pedra, foi preso, fizeram um manifesto no New York Times, assinado pelo Miró, pelo Picasso, pelo Frank Stella, por não sei o quê, abaixo-assinado, pedindo que a ditadura tomasse conta, não torturasse, a primeira denúncia que tem sobre as torturas. Enfim, este sujeito não é do nosso tempo. Nem a crítica, a crítica morreu também, acabou. A que o Mário Pedrosa faz, da maneira com que ele fazia, no lugar em que ele fazia, eram jornais, sobretudo, não existe mais. Ou é absolutamente marginal, ou está em suspenso, ou se deslocou. Quer dizer que esse intelectual que nos atrai, nos fascina, que nos faz fazer essas coisas, mobiliza a gente, as instituições e tal, é um sujeito que está no nosso tempo e não está. Talvez seja essa a nossa maior tarefa, é fazer jus, respeitosamente, a trazer esse homem fora de época para dentro da nossa época, que, na verdade, ele intuía de várias maneiras. E tem vários textos do livro que são assim. É preciso recuperar essa... Se é que é possível recuperar, não estou dizendo que seja possível, necessariamente, mas seria, para fazer jus ao nosso personagem, essa grandeza, recuperar essa abnegação otimista. Ele era um otimismo, às vezes, era insano. Acreditava nos piores momentos. Ele ficou três meses preso, escondido na Embaixada do Chile no Rio de Janeiro, com polícia atrás dele. E ele dizia, não, vamos estar, naquele tempo foi ótimo porque eu consegui convencer um cara que era do Partido Comunista a virar trotskista. Há um otimismo insano, um pouco enlouquecido, brilhante, ativo, um intelectual de praxis, e a Isabel sempre fala isso, que se entrega completamente a um projeto que exige transcendência, que exige utopia, que ele achava, na militância política, na hora, no projeto, nas propostas mais ousadas da arte moderna, sempre no marxismo, essa é outra coisa. Ele foi marxista a vida inteira, de um jeito dele, mas foi. Inclusive, um marxista muito, muito, não tradicional, mas muito ligado ao primeiro marxismo, ao Trotsky, ao Lenin, à Rosa Luxemburgo, que foi a sua, que ele retoma no final da vida, seu último livro, um livro sobre a Rosa Luxemburgo, sobre a questão do imperialismo. Nós precisamos, para fazer jus ao nosso personagem, escavar, tentar descobrir se, no nosso tempo, que é um tempo de acomodação, de derrotas, de grandes fracassos, se nós consigamos, que a gente consiga recuperar algo desta ética, dessa linda, linda insanidade, como eu estou chamando aqui, de se entregar-se radicalmente à práxis da vida, na política e na arte, para talvez, talvez, dar ao nosso tempo, com justiça, o direito a ter esse sujeito entre nós. é isso. Eu vou aproveitar a fala do Francisco, que eu estava dando uma relida aqui no material, e, por acaso, eu peguei o mesmo trecho que você fala aqui, que é do seu texto. Eu poderia até dizer que Mário Pedrosa está na moda, mas seria um pouco vexatório. Digamos que o mundo descobriu tardiamente Mário Pedrosa, e o nome do texto do Francisco é Atualidade e Desatualidade do Mário Pedrosa. Aí eu fiquei pensando aqui, como editora, e talvez outros amigos editores que estão por aí possam corroborar essa leitura que eu fiz. Fiquei pensando nessa desatualidade. Realmente, ela existe, você acabou de demonstrar muito bem, mas a gente tem editado muito livro que repensa a história do Brasil e os acontecimentos que vêm desde os anos 20, anos 30, Estado Novo, e que acabam desembocando depois no golpe de 1964 e, finalmente, no golpe de 2016, e talvez até porque os argumentos da direita continuam os mesmos, a pauta moral, religiosa, caça aos comunistas, medo, o fantasma. E aí eu fiquei pensando, você acha que essa atualidade do Pedrosa se justifica justamente porque as pessoas conseguiram perceber esse movimento histórico finalmente? Porque, talvez, para algumas gerações, os anos 30 estavam muito afastados, os anos 60 talvez fossem um pouco mais próximos, mas agora fica muito claro que os métodos, a Lei de Segurança Nacional, tudo começa lá, no governo do nosso grande líder, Getúlio Vargas, que ainda hoje a gente vê que ele está o tempo todo sendo revisitado. Outro dia eu li sobre dois Getúlios Vargas, tem um Getúlio do Estado Novo e um outro Getúlio que é um cara muito mais legal, desenvolvimentista. Então, é essa dúvida. Você acha que a gente, por acaso, percebeu que existe um eco desses dois golpes do que está acontecendo hoje e está tentando encontrar respostas o Mário? Ótima questão, mas não relacionaria assim, não. Já vem de antes. O Marcelo começou falando daquele encontro em 2000, que, obviamente, estava marcado pela primeira eleição do Lula. Eu me lembro nesta avenida aqui, nesta, um pouquinho para lá, eu estava lá, quando o Lula fez o comício, depois do resultado, no domingo. A primeira coisa que ele disse foi que estava aqui lembrando o dia que o companheiro Mário Pedrosa me encontrou, quase o que ele fala, me convenceu, eles não queriam fazer um partido mesmo, os operários, mas veio aquele velhinho que todo mundo respeitava, velhinho, velhinho mesmo, já estava com 30 anos e muito doente. E veio aqui, nos convenceu, falou que ia chamar meus amigos lá da URSS, Antônio Cândido, o Seu Joabargo de Holanda, e aí vocês sentam juntos e a gente bola um partido. Tanto que o PT lhe deu a ficha número 1. Não foi ao... Esse deve ser um dos grandes problemas do PT, esse negócio de começar dando coisa para crítico de arte, dá problema. Não dá para os operários, mas, enfim, deram lá para o Antônio Cândido, para o Mário, para o Antônio Cândido, Sérgio Buarque, a Colônia de Carvalho. Eu acho que a questão da recuperação do nosso fascínio, da moda do Mário, é justamente pelo que ele tem de desatual, de fora do tempo. De qualquer maneira, sempre para ser contemporâneo, você tem que estar fora do seu tempo, senão você não consegue vê-lo. no nosso caso, depois do fim do sovietismo, do fim do comunismo, que não tinha absolutamente nada a ver com isso, nem lá atrás, nos anos 1930, porque ele era todo esquista, depois se tornou um socialista democrático, enfim, no resto da vida. Andou dando umas bandeadas erradas pelo meio também, sobretudo pelo antijetulismo, uma coisa que a gente sempre conversa com o Bel, o antijetulismo dele era igual o antistalinismo, às vezes até o cegado. Com o fim do comunismo, com todo o bode da esquerda, de lá para diante, e com a crise da arte, que, aliás, ele mesmo começou a perceber lá no final dos anos 1970, com a discussão do pós-modernismo, da descrença completa na ideia de que a arte tinha uma função pedagógica de criar um sujeito novo, mundo do futuro, esse negócio todo, o Mário Pedrosa é antídoto para as duas coisas. Ele nos ensina que o raciocínio materialista, dialético, é vivo, desde que ele não se apequene, e que a arte, quando experimental e livre, quando é um exercício, a fase famosa do Mário Pedrosa, que, se a gente não entender direito, vira só uma frase vazia, que as pessoas repetem o tempo todo. A arte é o exercício experimental da liberdade, é mesmo. Mas, para ele, é isso. Exercício é trabalho. O experimental é tentar formas que reeduquem a sensibilidade. Falar reeducar, sim. Mudem os sujeitos. Com o Mário Pedrosa, a gente deseja voltar a essas duas coisas, a ter uma clareza sobre esse mundo que nos engole e que ameaça se autodestruir. Na época do Mário Pedrosa, a Guerra Fria era bomba atômica. Agora, o mundo pode acabar sozinho, como no poema do Elliot, com um suspiro. Ou, algo que está se tentando o tempo inteiro, de várias maneiras, essa última bienal foi um exemplo disso, é recuperar uma função sintética, uma função sintética, incisiva, da arte no mundo. E, justamente porque isso não está mais, o Mário Pedrosa nos reaparece para dizer, olha, é possível trazer aquela utopia que ficou para trás, vencida no passado, para renascer, reaparecer no presente. Bom, eu tenho mais uma pergunta para o Marcelo, mas eu não quero ficar aqui só eu fazendo as perguntas. Então, eu queria saber quanto tempo a gente tem para poder abrir para o público. Dá tempo? Então, eu vou fazer a minha pergunta para o Marcelo e depois eu deixo vocês fazerem as perguntas também, que eu acredito que tenham várias. Eu fiz a lição de casa e reli o texto dos dois e, por acaso, está calhando muito com as coisas que eu destaquei aqui. Aqui no texto do Marcelo, que é o Mário Pedrosa e a construção da nova capital, tem um trecho que você diz o seguinte. Pedrosa acreditava na defesa possível da transformação emancipadora a partir do protagonismo crítico da arte e da cultura. Então, a minha pergunta é se você enxerga hoje, Marcelo, e, claro, depois o Francisco também pode falar sobre, onde você enxerga hoje nas práticas artísticas de hoje, nos coletivos, essa potência emancipadora da arte, da cultura. Aproveitando, inclusive, que você esteve na exposição da Tomy e aqui do Itaú Cultural, e que a gente tem uma junção muito interessante de diversos acervos. Então, você tem desde acervos mais bem organizados, formados com algum tipo de verba pública, mas você tem também o Museu das Remoções da Vila Autódromo, que eles trouxeram também. Então, é esse momento que você consegue encontrar a arte em diversas camadas. Então, queria que o Marcelo falasse um pouquinho sobre isso. então, eu acho assim, que naquele momento ali de Brasília, ele apostou muito na... que era uma coisa de época mesmo, como que a arquitetura estava capitaneando um projeto que vinha lá do modernismo, quer dizer, a ideia de que as artes convergiam com a arquitetura para a construção de uma modernização diferente para o Brasil. Então, e eu acho que até eu concordo com... Eu acabei de ver a ocupação aqui, tive a oportunidade de ver, e o depoimento da Aracê Amaral é bem interessante nesse sentido, que ela fala assim, ah, o Mário Pedrosa nunca deixou de pensar a arte dentro de um processo de modernização. Ele não separa as coisas, porque a tendência geral é separar. Não, a arte correu por um caminho paralelo e chegou em alguma... Não, ele pensa o processo de transformação social, da modernização do Brasil e como que a arte pode contribuir para essa transformação. não é? Esse é um ponto. Agora, pensando assim um pouco dentro da perspectiva do Mário Pedrosa e da questão da atualidade e desatualidade dele, hoje, eu não sei, sinceramente, o que ele acharia dessa homenagem que fizeram aí no Itaú Cultural para ele. Porque, assim, tem coisas boas ali? Tem, mas, de novo, a contradição está ali o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que a gente tem esse depoimento da Aracy, tem um texto de curadoria que diz assim que finalmente chegamos a uma democracia cultural. O que é isso? Para mim, é um absurdo isso. Eu entendo a democracia cultural, depois de uma virada cultural de uma cultura capitalista, como é que a gente pensa na democratização da cultura capitalista sem pensar o problema de classes e de distribuição de riqueza na sociedade? Não tem como. Então, acho que o Mário Pedrosa, se ele entrasse ali, ele ia ficar um pouco atônito como a gente fica quando entra na ocupação. Mas tem coisas interessantes, tem registros bacanas dos documentos do CEMAP lá, tem toda a documentação do projeto do museu lá no Chile também, que é muito bacana. Mas tem coisas que a gente precisa se perguntar. Até que ponto essa... Porque, assim, a gente vive um mundo muito diferente do Mário Pedrosa. A gente vive um mundo que o centro da questão hoje de urgência para todo mundo é a crise do mundo do trabalho. pedrosa, ele não viu isso. Como é que a gente... Mas intuiu. É, intuiu. E o que a gente vê hoje é isso, um precariado, essa dimensão cultural capitalista aí em todo lugar. E essas exposições blockbuster, que é tudo... No fundo, acaba virando tudo a mesma coisa. Então, eu não sei. Eu acho que ele, pela veia crítica que o Mário Pedrosa tinha, e eu acho que o instrumento para pensar isso são os textos dele. Então, os textos de... Inclusive, a crítica que ele faz da arte contemporânea. Ele falou assim, ó, a gente está no meio de um vazio. Qual é o lugar disso? Dessa arte que foi assimilada pela cultura? E o problema é esse, cultura capitalista, onde você não tem um outro lugar para falar assim, olha, tem esse outro modelo. Então, eu acho que é isso. Inclusive, o exercício experimental da liberdade vem nesse sentido também. Ele ainda via na arte um tensionamento com a sociedade, que é o que o Tília coloca no livro dela, brilhantemente. Quer dizer, ainda ali tinha um lugar, quer dizer, a arte era um lugar que propiciava uma experiência de um mundo ou do outro, que aí é a questão da liberdade, é ali, confinada naquela dimensão artística e estética, você pode vislumbrar uma vivência, uma experiência de mundo que não é essa experiência que a gente vive dentro desse mundo alienado, vazio, do capitalismo. Então, acho que é isso como pensar essas coisas. agora, ele é muito criticado porque ele, vamos dizer, ele comprou a ideia do projeto de Brasília. Mas, de fato, eu acho que, assim, discordando dos que falam contra isso, eu concordo com a Aracir. Eu acho que Brasília marca uma nova etapa da modernização do Brasil e de integração do país. isso é fundamental. Aconteceu uma integração depois da construção de Brasília, agora, com todos os problemas e contradições que teve. Quer dizer, aí também, só para lembrar um outro mestre nosso, que é o Roberto Schwartz, quer dizer, será que não é só uma reposição das contradições? Moderniza, mas repõe as contradições, não resolve as contradições? parece não. Foi. Foi isso que aconteceu. Mas podia ter sido outra coisa. Podia, e o Mário Pedrosa não é utopia numa coisa de sonho, é concreto, é a capacidade que a gente tem de transformar a realidade. Daí é coisa da veia materialista dele. Não sei, o que você acha? acho que a gente tem que ouvir o público. Acho que a gente tem que ouvir o público. Tem autor. Legal. Então, vamos abrir. Nós temos um microfone aqui à disposição de quem quiser fazer perguntas, colocações. É com vocês. Bom, hoje eu gostaria de parabenizar a edição, que, inclusive, está muito bonita. O próprio livro, ao meu ver, me diz muito pela capa se nós pensávamos se o título fosse Mário Pedrosa, a Revolução Política. A questão de ser uma revolução sensível faz com que essa questão da sensibilidade se torne não algo pautado por uma ideologia determinante. a gente sabe essa tensão entre razão e sensibilidade faz com que justamente essa busca por uma nova forma sensível entre em um atrito, muitas vezes, com doutrinas ideológicas muito fechadas. Eu gostaria de perguntar para vocês em que sentido justamente os vários exílios do Mário Pedrosa não têm contribuído justamente para que ele não virasse um pensador provinciano brasileiro. Boa! Quem falou foi o Marco Gianotti, ele não se apresenta, mas é um grande pintor. é engraçado, não é, Marco? Parece que vamos fazer a apologia dos exílios. Que bom que o sujeito foi exilado, conheceu o mundo inteiro. Os exílios foram fundamentais porque eles estavam sempre ligados ao militante, mesmo o último, a perseguição da ditadura militar brasileira, que só fecha o cerco mesmo contra o Mário depois da Bienal lá de 1969, da Bienal do Vazio, e textos que ele escreveu, ele escreveu até pseudônimo, não queria, tinha 70 e tantos anos, queria ir preso de novo. Mas, enfim, acabou, ele acabou sendo perseguido e foi, e foi, fugiu, foi para o Chile e aí teve, mais uma experiência fantástica no Chile, mais ainda do que aqui, porque naquele momento a ideia do socialismo chileno, da via chilena para o socialismo, daquele encontro peculiar que parecia estar soldado entre a cultura popular, a cultura erudita, a cultura de esquerda, no Chile parece que estava tudo junto. Tanto que o Allende encomenda para o Mário Pedrosa justamente o projeto de um museu que juntasse tudo isso. E foi o que aconteceu. aconteceu um pedacinho só. Os artistas internacionais, os maiores, os mais importantes, por conta do Mário Pedrosa e por simpatia ao socialismo democrático, não-stalinista, que era o projeto do Allende, mandaram para o Chile. Depois era para fazer também, mais ou menos, a mesma coisa como no Museu das Origens, criar vários tipos de museu, museu de arte popular, museu dos... Enfim, que o museu fosse algo em que se interagisse, fosse vivo. O primeiro projeto que o Mário fez para isso foi quando teve a separação do Mário com a Bienal, era para ser o Máquia da USP. O Oswaldo Brat que fez um projeto para ser ali onde aquela praça árida, a Praça do Relógio, ia ter um centro de artes que ia juntar tudo, as faculdades de filosofia, as ciências humanas, a artes, engenharia, e eram projetos do Edivanas no Mário Pedrosa. Claro que a USP deu a menor bola e largou o projeto que nunca foi realizado e ele passou o resto da vida para tentar levar no Chile, para tentar levar no finalzinho da vida depois que o Museu de Arte Moderna do Rio pegou fogo em 1978. Esse projeto era para refazer o MAM do Rio. E essa obsessão com esses projetos de museu era para, assim, em Brasília também, tinha um projeto do Museu das Cópias em Brasília. Não é maluco? Eu queria só fazer cópia, não precisava de obra, não precisava de dinheiro, era só fazer cópia. Era muito legal. Essas ideias surgiram entre exílios e entre viagens que ele fez, ora, pelas condições da família, então, quando falei lá no começo, a família mandou ele estudar primeiro era na Bélgica, depois ele foi para a Suíça, é uma história tão confusa, porque foi no meio da Primeira Guerra Mundial e depois teve que vir para o Brasil. Então, tinha essas viagens, depois teve as viagens com as relações familiares, que ele se casou com a Mary Houston, que era a irmã da grande cantora, da Elsie Houston, amiga do Mário de Andrade, que cantou música brasileira nos Estados Unidos, etc., elas eram de origem norte-americana, e que, por sua vez, se casou, ela, a Elsie, com o Benjamin Perret, o grande poeta surrealista e militante trotskista. Através do Perret, o Mário conheceu a fina flor da vanguarda parisiense ainda nos anos 1920. E depois os exílios, o Partido Comunista o manda para estudar na União Soviética, ele para na Alemanha, na Alemanha ele descobre o trotskismo ou descobre o stalinismo e não vai para a Alemanha, não vai para a União Soviética, mas fica na Alemanha um tempo elaborando a mudança de rumo e, ao mesmo tempo, entrando em contato com aquela coisa fantástica que era a Berlim, na época da República de Weimar, com o expressionismo, ele assistiu a peça do Brecht, algumas coisas impressionantes. Tudo isso foi compondo, depois, com as bienais, andar pelo mundo para trazer os artistas para o Brasil, para discutir, para explicar, para fazer que confiassem. o Picasso só mandou o Guernica para cá porque ele tinha dois amigos que ele confiava, o Cícero Dias e o Mário Pedrosa. Então, está bom. A primeira e única vez que o Guernica saiu do MoMA para ir para algum lugar, o Picasso tinha dito que só podia sair de lá quando o Franco morresse. Assim que se faz, só quando morre a praga. Quando a praga morreu, voltou para lá. Esse cosmopolitismo, então, ele se forma dessa maneira que mistura privilégios de classe, militância política radical. Ele viveu nos Estados Unidos também, quando ele foi secretário da Quarta Internacional. Ele estava na Assembleia que fundou a Quarta Internacional. Ele era o representante das Américas. E é um cosmopolitismo e é o cosmopolitismo da arte moderna também. O próprio cosmopolitismo é parte também do internacionalismo marxista. Fantástico como ele junta essas coisas todas. Não sei se eu respondi. Então, fazendo justiça, eu esqueci de falar três coisas. Primeiro é que, quando fui fazer a reunião com o Márcio, com o pessoal da Perseu Abramo, eles falaram assim para mim, olha, eu não sei que nomes que você trouxe aí, mas tem que chamar o Daino Scalipovic. Eu falei assim, não, já está aqui na lista. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria falar é com relação ao título. O título, quem escolheu foi o Márcio. Eu tenho uma passagem bonita do texto dele que ele fala assim. Ele faz uma divisãozinha assim, transformação, emoção, revolução sensível. Ele fala assim, transformação, uma revolução vira as coisas de cabeça para baixo. Vou sintetizar aqui. Emoção, não há transformação sem sentimento. E aí, revolução sensível. em um mundo marcado cada vez mais pelo isolamento, pela polarização, pelo descrédito nas instituições, a necessidade de transformação se coloca de modo urgente. Nesse sentido, as experiências históricas retornam como instrumentos de reflexão para o nosso presente. Em outros termos, é preciso reformular a humanidade, e isso não pode ser feito exclusivamente com mudanças econômicas. é da dimensão da política em uma dimensão da ação. Torna-se um objeto essencial para a reconstrução da sociedade sobre novos paradigmas. Então, ele coloca isso. E acho bacana a forma como ele articula. Quer dizer, uma coisa depende da outra. Não tem como separar essas duas esferas. E acho que o Pedrosa é uma referência para nós justamente porque ele pensa essas duas dimensões da transformação. Então, é isso. Eu lembro que a gente conversou também no começo a nossa... Eu não sabia se o pedro é este, mas... Mas... Lembro que a gente entendeu que o sensível não remetia exclusivamente à sensibilidade. Quer dizer, estava lá óbvia a questão da sensibilidade, da relação estética com o mundo e tal, mas também a ideia do sensível, da revolução como algo difícil, delicado, sensível nesse sentido, que precisa ser muito pensada e com muita dificuldade construída. Daí a coisa do Mário Pedrosa ter criado tantos movimentos para poder preservar as duas coisas que ele achava fundamental. Uma era a espontaneidade da classe operária como transformadora do mundo, que ele vai reencontrar no fim da vida lá nas greves do ABC. E outra é a ideia dos artistas estarem livres, não serem cooptados, como foram pelo estalinismo ou estavam sendo pelo mercado, por qualquer força externa que lhes castrasse, que tirasse a sua capacidade de exercício experimental. e a revolução sai no meio das duas coisas. Então, é uma questão sensível, difícil. boa noite a todos. Meu nome é Ives, sou arquiteto, urbanista. Queria primeiro elogiar o evento. A questão que eu queria colocar para vocês dar uma polemizada também, eu entendo de que talvez a principal característica daquilo que você colocou logo no início, até que ponto ele está muito contemporâneo ou não nos tempos de hoje, eu diria que talvez naquela dimensão artista e militante, que para mim foi muito importante desde a época de formação, eu acho que a palavra que talvez explique isso para mim é um pouco internacionalismo, presente tanto na dimensão dele enquanto artista e seu engajamento enquanto tal, escritor e tudo mais, e na sua dimensão militante. Eu não sou suspeito para dizer, eu tive militância protesquista na juventude com uma organização internacional, então, eu sei diferenciar bem o que eu digo hoje, mas eu queria que vocês pudessem um pouco explicitar isso, porque no campo das esquerdas, aqui no Brasil, você mencionou a questão de Vargas, que de fato foi um período pesado para ele em todo o período, em toda a trajetória, a questão da vanguarda ou uma dimensão vanguardista é uma questão muito complicada dentro do campo das esquerdas em geral, o que dizer ainda numa colônia que nem a nossa, onde a hegemonia do Partido Comunista de Stalinismo vigorou em vários campos, inclusive você mencionou a questão de Brasília, que é muito próxima para a gente enxergar isso. Então, eu queria que vocês pudessem um pouco situar, porque acho que a grande contribuição dele, eu entendo, como artista e como militante, é que, mesmo com toda a percepção como um agente histórico ao longo de todo o seu processo, ele não perdeu o pé aqui. Ele não deixou de ter uma referência de crítica, seja no campo da arte, seja no campo da cultura, seja no campo da política, e acho que o internacionalismo, pelo menos para mim, sempre ajudou a entender um pouco a importância dele em tempos passados e mesmo hoje. Vou falar rapidinho. É muito bom, você falou que você é da arquitetura, a ideia da linguagem internacional, que é a arquitetura, modernista, incorporou melhor do que qualquer outra forma de expressão, mas radicalmente era o grande modelo para o Magno. Ele tinha um fascínio pela Bauhaus e sobretudo pela ideia dessas formas que se refazem democraticamente pelo mundo. Mas você me lembrou uma outra coisa que é importante, tem vários textos do livro, se volta a esse assunto, e tal. Acho que uma das coisas que melhor diferencia o Mário Pedrosa dos outros pensadores da esquerda, da crítica de arte da esquerda do século XX, que foi praticamente toda, quase toda, alguns foram bandeando devagarinho, mas foi quase toda na origem, inclusive, muito simpático com o autor de esquismo, é que o Mário entendeu melhor que qualquer outro o sentido forte do Manifesto por Marte independente do Trotsky, do Dré Breton e do Diego Rivera. é de 1938, se não me engano, ali, naquilo que já era muito marcado pelas posições da arquitetura, dos arquitetos, que era a oposição ao realismo socialista, a coisa do estalinismo ter castrado o exercício experimental da liberdade que nasceu com a Revolução, que é parte da Revolução, ter jogado aquilo tudo fora, o Manifesto é uma resposta àquilo e é uma resposta a como tentar conciliar a liberdade do artista, que eles até falam, mas eles discutem longamente a questão da liberdade, a liberdade do artista, quer dizer, a sua necessária distanciamento das forças constringentes, seja o Estado, seja o mercado, seja o mercêna, seja o que for, e, ao mesmo tempo, manter essa chama de experimentar um mundo novo, criar formas, como os grandes arquitetos modernistas fizeram, criar as formas desse novo mundo. Acho que ninguém entendeu isso melhor que ele. Muitos entenderam essa questão da autonomia, da independência, como um caminho para o formalismo. Talvez o melhor exemplo seja um outro crítico de origem trotskista também, que é o Clement Greenberg, com quem o Mário Pedraza manteve relações lá quando viveu nos Estados Unidos. Esses partiram para a ideia da completa autonomia da arte em relação à sociedade, como se fosse uma espécie de doença que ela tinha que evitar para poder manter a pureza dos ideais e da cultura, um elitismo mal disfarçado. Esse caminho o Mário Pedraza nunca fez. Nunca. Nunca mesmo. Até o fim da vida. Então, só para complementar o terceiro ponto, para fazer justiça ao livro, tem um depoimento do Antônio Manuel no livro, que é muito bacana. Recomendo muito a leitura. E uma das coisas que ele fala é justamente isso. Ele fala assim, como é que pode, só é imaginável que uma ditadura canhestra, como foi a que a gente teve, ser capaz de se dar ao luxo de banir o Mário Pedraza do Brasil. Ele fala isso. E a gente tem que lembrar que hoje é dia 13 de dezembro. É a data da promulgação do ato institucional número 5. Então, o livro está cheio de coisa muito interessante. Inclusive, voltando, a gente tem história, vamos fazer memória, e o livro tem essa função. Estão fazendo justiça. eu entendo que o Mário Pedraza era internacionalista, mas, pelo fato de ele ser internacionalista, como a gente lê no Dines, lê no Castilho, lê no Alambert, lê no Evernaldo, entende que o capitalismo se deu aqui de uma maneira muito específica. Então, tem a questão internacional, mas tem a questão local. Estava lendo a entrevista do Roberto Chávez. Eles eram parceiros, embora não tenham se estabelecido amizade, mas eles eram parceiros. E a questão é sempre essa. Como o capitalismo ganha? Claro, dentro do sistema internacional, a escravidão serve como modelo sui generis para sustentar a industrialização inglesa. Está aí, a chave está aí. Desenvolvimento desigual e combinado. Isso é muito atual. E só uma outra coisa que eu queria falar, porque eu tenho lido muitos textos da Utilha, ultimamente, do Paulo. Eu estava lembrando do Sofística da Assimilação. Olha quanto tempo! 99. E a moda dos museus, que acho que é da década de 90 também. E eles já falavam disso. quer dizer, essa coisa da entrada da... E eu acho que como discípulos do Pedrosa tem muito disso, dessa tradição de esquerda mesmo. Pensar os problemas que já vinham de outros mestres. E aí eles falam, pô, banalização da arte, o fim do tensionamento da arte dentro dessa imersão da arte dentro da cultura capitalista. Que é o que a gente vê no mundo inteiro. Hoje é isso. a ponto de você colocar um texto sobre a formação do Mário Pedrosa marxista dentro de um instituto cultural financiado por um banco, não vai mudar a realidade. Não é? E aí? Faz um contrato? Faz. Faz, mas precisa ver se fica só na superfície. Não é isso. Mais alguém? Vamos lá. Podemos encerrar, então? Eu estou vendo, estou vendo a Gabriela ali. Ninguém falou sobre a... Sim, sim. Sobre a questão... Agradeceria muito se eles pudessem falar um pouco. Vocês aceitam? Fica à vontade. Você pode fazer a sua intervenção como um dos grandes estudiosos do Mário Pedrosa. Não vou direcioná-lo. Bom, boa noite. Parabéns a todos aqui envolvidos nesse projeto. Meu nome é Dainis Karepov. Eu sou um dos autores que têm um texto nesse livro. Sugiro que vocês o leiam. E, fundamentalmente, eu trato de... Basicamente, eu trato do Mário no período da vida dele em que ele dedicou-se, de um lado, a lutar contra o fascismo em São Paulo, particularmente. Uma experiência que resultou em, como o Lambert falou aqui, um pedaço de chumbo preso ao corpo dele, dado provavelmente por um policial, mas, enfim. e, ao mesmo tempo, ele se dedicava também a um projeto editorial que tinha como grande ambição trazer para o centro do interesse e das discussões do Brasil daqueles anos 30, textos muito importantes do marxismo. É bom lembrar que, no Brasil, o primeiro Manifesto Comunista, a primeira edição do Manifesto Comunista é de 1924. Então, havia um atraso extraordinário que se agravou naqueles anos 30 com a torrente de publicações do que hoje a gente poderia chamar de marxismo-enimismo no Brasil, mas que servia, obviamente, numa série de circunstâncias aqui que eu não vou detalhar, mas só basicamente para, de um lado, obviamente, defender o Estado soviético, que era uma coisa necessária naquele momento, diga-se de passagem, mas, por outro lado, também para incensar a figura do Iosif Sarovic, o grande Stalin. E essa perspectiva que o Mário, através de uma editora aqui de São Paulo que chamava Únitas, apresentava foi a de reeditar textos clássicos do marxismo, independente se aquele sujeito, o autor, era ou não recebia o seu atestado de publicidade da Terceira Internacional. Pouco importava se ele estava no Índex da Terceira Internacional. Então, tinha coisas de Kautz que de Rosa Luxemburgo, que, naquela época, já estava no Índex da Terceira Internacional. Enfim, essas publicações, boa parte delas acabou não vendo a luz. Essa editora não teve uma vida longa, mas, por outro lado, serve para mostrar o que era a disseminação das ideias marxistas naquele momento. E o Mário, em particular, junto com o Lívio Xavier, teve uma contribuição fundamental no texto relativamente curto que ele publicou em 1930, em que ele discutia como é que o Brasil se conformou sobre a ótica capitalista, que é um texto fundamental. Muitos autores, depois dele, sem citá-lo, grande parte desses autores, reaproveitam essas ideias e fazem uso. Mas o Caio Prado reconhece. Ele escreve uma cartinha para o Lívio Xavier. Então, é isso. Essa foi a minha introdução. Boa noite. Eu não estava esperando falar nada. Eu estou no livro também. Por generosidade, gentileza dos organizadores, é porque eu trabalho com o Mário Pedrosa... Quer dizer, trabalhei, depois eu parei. Fiz o meu mestrado e defendi em 1984. Um jornal que ele publicava no Rio de Janeiro, depois do exílio, chamado Vanguarda Socialista. e foi um jornal que durou pouco tempo. Nesse jornal, ele começou a publicar textos da Rosa Luxemburgo e, graças ao Mário Pedrosa, e a ler a Rosa Luxemburgo nesse jornal, eu me interessei pela Rosa Luxemburgo e acabei dedicando a minha vida a estudar a Rosa Luxemburgo. Mas eu particularmente, parece que é uma coisa meio infantil que eu vou falar, mas eu sou extremamente grata ao Mário Pedrosa e à Vanguarda Socialista, porque foi ali que eu me formei politicamente. E era um momento de efervescência no Brasil, nos anos 1980, e aí voltava essa ideia, o socialismo, o que foi o socialismo no Brasil? Aí me dediquei a estudar, me deparei com a Vanguarda Socialista. E aí, o que eu acho, então, para entrar um pouco nessa conversa com o Chico, o Mário não é atual e é atual, e, do meu ponto de vista, a atualidade dele aqui no Brasil tem a ver com o fato de que aquilo que ele propunha, inclusive reforma agrária, não foi realizado até hoje. Então, é todo um programa socialista que não foi realizado e a atualidade dele consiste nisso, porque isso está em suspenso por enquanto. Então, bom, e parabéns a vocês pelo livro, obviamente, o livro ficou ótimo, maravilhoso e vale a pena ler. Tem, tem. Gabriela vai falar, depois a gente pode partir para a sessão de muitos autógrafos. Bom, boa noite. Acho que eu não preciso ir à frente, não. Acho que a gente... Bom, é um prazer enorme estar aqui, como a professora disse. Acho que o Mário Pedrosa nos seduziu. Acho que toda a paixão que ele demonstra através da trajetória dele, de alguma maneira, isso vem em uma escalada à medida que a gente entra em contato com esse universo. É impossível ficar impassível diante do Pedrosa. Ou você ama ou você odeia, ou você concorda ou você discorda. Não é um autor que você passa em colome por ele. E, falando um pouquinho da minha contribuição no livro, acho que sou a maior dissidente aqui de todos, porque a minha abordagem vai em uma outra direção, não exatamente no campo da política, muito embora é inerente, a discussão está sempre em paralelo, mas eu naveguei por ondas da crítica de arte, da teoria da arte. E aí foi descobrir no Pedrosa um universo teórico fantástico, quase inédito no Brasil, de um autor que tem contato com uma linguagem ou com uma proposta de compreender como é que o ser humano lida com a arte, como é que o ser humano lê o objeto de arte. E aí ele vai lá para a Gestalt, na Alemanha, nos 20. E foi um desafio enorme, porque, quando comecei esses estudos, a gente não tinha praticamente nada sobre Gestalt. A gente tinha pouquíssimas referências da professora Otília, também foi uma grande mestra nesse sentido. O trabalho do professor Gustavo com o Museu da Imagem do Inconsciente. O professor João Fraze também, é um mestre que fala junto. E foi, ao mesmo tempo, um desafio muito grande, mas foi muito... Como eu poderia dizer, foi algo que todo desafio nos leva a querer, enfim, decifra-me ou devorote, uma coisa meio mitológica, mas que trazia a perspectiva de por que o Pedrosa foi se interessar por isso nos anos 1920. Ele já tinha todo o seu arcabouço político, alguém que tinha uma trajetória, uma ação, que por si só grandiosa, mas ele vai se interessar pela arte de um ponto de vista de querer entender esse ser humano atrás de cada objeto de arte. E aí ele vai navegar pela psicologia. E aí eu lembro da provocação do professor Alan Berner, na minha banca de mestrado, que o professor dizia assim, como é que você vai estudar a psicologia da arte? Você não é psicóloga. E foi um desafio imenso, professor. Realmente, confesso que não foi fácil. E não tinha ninguém falando sobre isso. Tinha o professor Gustavo e o professor João Fraise, que eram uma das poucas vozes que a gente tinha sobre esse assunto. Mas, enfim, aceitamos o desafio e fomos tentar decifrar o que o Pedrosa está buscando na Gestalt. E aí a gente começa a ler e nas pesquisas e nos documentos e me chamou a atenção a frase, que inclusive vai ser o título da tese dele de 1949, da natureza afetiva da forma. E o que é esse afetivo? E que depois foi um tema que eu desenvolvi no doutorado. Essa ideia de que há algo no mundo que nos afeta. E a arte é uma forma de nos colocar em diálogo com esse mundo. Então, cada experiência com um objeto de arte é um campo de afetação. E aí o artista cria ali um diálogo, cria uma história, cria uma problemática e convida o público a pensar com ele, convida o público a estar com ele. E aí o Pedrosa vai levar esse tema ao longo de vários anos. Depois ele vai trabalhar com a filosofia da linguagem, a Suzane Langer, o Estética dos Símbolos. Esqueci o nome dele. O Cassire. Cassire. E que ele vai trazer, navegar no campo da arte como um esteta. E tem inclusive um texto dele que diz algo mais ou menos assim. Se ficarmos no campo da arte somente buscando dados históricos, referências de autores, vemos uma obra de arte. Isso aqui é um quadro impressionista, esse aqui é um quadro da pop arte. A gente perde a relação com o objeto de arte. A gente perde a oportunidade de viver uma experiência, que era um pouco a ideia dos dadaístas, o do chão. O espectador é o que completa o sentido da obra. Então, navegar pelos textos que o Pedrosa vai trazer e a discussão que ele levanta me fez pensar, e dialogando com outros autores também, o quanto a arte, para o Pedrosa, não é um objeto... Claro, não é um objeto de museu, não é um objeto simplesmente matéria de uma sociedade, mas é uma forma do espectador viver uma experiência e aprender com aquela experiência. E aí, não sei se talvez seja a melhor palavra, mas a arte vai ser sempre pedagógica, porque toda vez que entro em contato com um objeto de arte, vou aprender alguma coisa, desde que esteja disposto a dialogar com ela, a aprender com ela. Então, é uma situação contínua de humildade, de chegar ali na Bienal e cada obra que tem ali, o que eu consigo dialogar com essa obra? Como essa obra me afeta? Em que sentido estabeleço relações? E aí é a dinâmica da revolução da sensibilidade. E aí é o grande Pedrosa pensando na revolução permanente, que é um horizonte. Ou seja, a arte seria um dos canais que poderia levar esses seres humanos a uma espécie de um aperfeiçoamento da espécie. Se eu me coloco em diálogo com as obras de arte, com os artistas, é um pouco a ideia do namastê, o humano que está dentro de mim, saúde humano que está dentro de você, o que eu posso aprender com você. Não parece uma dimensão meio holística, mas é curioso pensar como que essa dimensão que vai navegar puramente na teoria da arte, mas que traz uma concepção lá do construtivismo russo, lá de 1907. E como é que isso segue na vida dele? E ele leva isso até o fim da vida. Então, é um pouco da minha contribuição. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada. 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 Obrigada.